E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die, e nós estamos jogando o modo Resident Evil. E ontem, a gente conseguiu resgatar de dentro de um zumbi de fogo esse objeto de metal. Esse objeto de metal, eu vou mostrar pra vocês, mas nós não vamos fazer isso hoje, tá gente? Deixa eu ver se não, nós vamos começar a se adiantar aqui, e nós estamos meio fracos, né? Esse objeto de metal, ele é utilizado nessa porta aqui no fundo, né? Aqui, ó. E daí vai dar pra uma área que a gente não conhece ainda. Só que se a gente for agora, ficou aqui na mansão vários lugares que a gente não abriu. Vários mesmo. Então, nós vamos abrir esses lugares. Claro que alguns precisam de uma chave diferente, tipo essa aqui, que eu não sei que chave é ainda. Mas nós vamos tentar abrir esses locais que ficaram sem abrir. Que a gente deixou de utilizar essa chave aqui. Vamos levar essa aqui também, né? E é só isso? Vamos levar só essas duas, né? E temos quatro munição somente, né? Não vamos levar... Nada pra consertar nossa vida. E vamos começar a abrir essas portas. Ali embaixo, no salão central... O que é o salão central? Vamos achar o salão central primeiro. Vamos ver se isso aqui abre essa porta. Eu tô achando que não. Não. E do lado de cá tinha uma porta, gente, que a gente não abriu. Que eram duas portas pra abrir com essa chave, né? E lá em cima, no corredor, também tem outra. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente também não abriu. Então, vamos abrir essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não podemos começar a levantar para dois zumbis. Com o tempo você vai se acostumando com cada mod e o tamanho do tapa, o hit, a lonjura, né? E vamos deixar claro nossas... A gente vai pegar todos os recursos porque nós vamos ter que construir um helicóptero que é a única maneira de fugir da mansão aqui, né? Então a gente vai construir esse helicóptero aí no futuro, né? Então nós vamos ter que pegar todos os recursos. Madeira e couro a gente vai precisar, então vamos ter que desmontar as coisas. Tá, nós não temos dinheiro, isso aqui é só uma máquina de vendas, né? Cuidado para não cair... Tipo num local que nem esse aqui, ó gente. Se você subir em cima de um banco acidentalmente... Ó, se você cair aqui tu não consegue sair mais, tá? Porque... Ah, não, aqui dá para quebrar aqui. É por isso que eles botaram isso aqui então. Para você poder quebrar e entrar. Porque senão tu fica preso aqui dentro e tu não sai mais. Se você trocar de desmanchar a parede, alguma coisa aqui, é meio cruel, né? A gente não sabe quantas... Ahn... Quantas colas a gente vai precisar, né? Era só isso? Vocês lembram do piano, gente? A gente tinha que fazer aquela musiquinha que não teve essa pegada, né? Mas... Ok? Tá, tem essa porta aqui, tem essa porta aqui também, ó. A gente não abriu, né? Ui, é grande isso aqui, cara. Nossa, que bicho esperto, tia. Ok... Lembra-se que tinha uma... Bom... Nós estamos bem perdidos, não precisa pegar mais munição, né, gente? E eu já estou ficando cheio, ó. Vou pegar as coisas que estão aqui. E vou ter que voltar lá pra... Ah, aqui tem duas coisas. Tá um coquetel molotov aqui, tá? Eu vou lá guardar essas coisas e vou voltar aqui pra pegar mais e tem mais um pedaço pra andar pra lá, né? Que, de repente, a gente deixa esses itens aqui, gente, ó, né? Vocês lembram que ontem o molotov ajudou nós a matar aquele bicho, né? Tá, vamos ver o que é que isso aqui é KeptisDI, né? Pega o que tá aqui. Tá, aqui tá falando sobre os recursos, vendindo machine. Tá, vamos ver o que tá falando sobre as máquinas. Bom, eu tava... Eu tava jogando pôquer com os associados, né, Steven. E ele estava... Chating, ele estava trapaceando, né? Fui designado para tomar cuidado de uma nova criatura. Eu tava olhando... Parece um gorila, né? Sem pele. Me deram instrução para dar animais vivos. Bom, aqui tá falando das experiências, né? Que se passaram nessa mansão aqui. Ela diz aqui que foi, tipo, contaminado, né? Tá crescendo bolhas nos pés, tá sofrendo uma transformação. Ela tá falando da transformação que aconteceu com ele, que daí parou as mensagens, né? Ok. E aqui? Mais 15 munição. Era isso que eu tava querendo, ó, gente. Porque a gente tava só com 4 munição, né? Eu tava querendo sair justamente pra pegar. Nós temos umas camas aqui, né? Não pode esquecer disso, né, cara? Nossa, que grande esse lugar aqui, cara. Ó, tem mais uma coisa aqui. O que é isso que eu peguei? Modisc. Um disco, né? Tipo um CD. Que tá escrita a palavra amor. Deve ser pra colocar um disco, algum computador, alguma coisa que a gente vai encontrar no futuro. Acho. Isso aqui é tudo novo. Ai, ai, ai. Que susto, meu Deus do céu. Esqueci que eu tô no Apocalipse, zumbi. Ai, tem mais pra lá. Tá. Nós entramos aqui só na primeira sala, na primeira porta, né? Tá, vamos lá. Vejou como tinha... Essa aqui é aquela que a gente tava, eu acabei fechando pra poder passar, né? Tá ok. Aqui tem uma que eu entrei agora, peguei o troço, né? E aqui, aquela que os zumbis me atacaram agora. E aqui tem mais uma pra cá. Tá. Vamos lá pro fundo desse corredor branco primeiro. A princípio, quatro pancadas na cabeça matando. Só aí começando a contar os hits, né? Tem aquela porta lá. Ah, olha aqui. Mais uma porta aqui. Anotar essa porta aqui também, ó, gente. Nós já temos, assim, várias portas. Ó, essa porta aqui, ó. Precisa de um herbicida, ó. Pra abrir ela, ó. Eu não sei o que que tem aqui dentro, ó. Essa porta aqui tá trancada, ó. Ai, pegar isso aqui agora. Vamos lá. Errei. Três aí. Prontinho. Tirando sal, ela tá ajudando porque a nossa estamina ficou boa, né? Tem um espaço, ó. Peguei uma granada. E aqui em cima, aqui tem combustível. E lá vou eu esvaziar os troços de novo, né? É, eu não tenho essa coisa. Vamos ver se vai sumir depois quando eu chegar aqui. Eu vou perder essa água. Tá, deixa eu ir lá guardar isso aqui. Bom, gente. A gente tá achando as coisas. Eu já vi acontecer isso em jogo, hein, né? Daqui quando tem o pessoal começa a perguntar. Onde é que tu achou aquele CD? Onde é que tu achou aquele coisa? Gente, eu não vou saber onde é que eu achei. O pessoal tem que acompanhar aí. Ficar olhando. Porque eu não vou lembrar depois. Mas em que sala foi que eu achei esse troço aí, tá? Eu tô achando e tô guardando, sabe? Tô passando em todas as salas, né? Essa aqui eu acho que vai ser uma das poucas séries que a gente vai fazer tudo junto. Porque não tem tanta coisa assim, né, gente? Tá aqui, então. Vou pegar tudo, né? A gente veio pra isso. Pra limpar essa primeira parte. Pra não precisar ficar... Ah, tem outra coisa aqui, Tchê. A shotgun. A shotgun. Quebrada? Mas tem um... Tem um lugar que vai essa shotgun, gente. Aí eu já tô cheio de coisa. Caramba, não tem papel, né? Ah, tá. Deixa eu ir lá guardar. Eu sei onde é que vai essa shotgun. É lá perto, é onde a gente... Eu até me perdi na saída aqui. Então, essa porta vem pelo corredor branco pra cá. Lá do lado, onde a gente tem o nosso baú, tem um negócio que precisava uma shotgun. Será que a gente vai pegar a shotgun? Seria ótimo. Porque provavelmente isso aqui nós vamos ter que descer pro subsolo. Vocês lembram da mansão N? Provavelmente vai ter descido pro subsolo e muito. Nós vamos precisar dessas coisas pra abrir a porta e vamos precisar de armamento. Pesa. É aqui, ó. Negócio da coisa. Deixa eu guardar isso aqui e ficar só com a shotgun. Quer ver? O que eu tô falando? Se vir a shotgun vai ser muito bom. Sessenta e sete peles, vai brincando. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver o que aqui tem? Olha aqui, ó. Lembra que pedi aqui, ó. Inserte uma shotgun quebrada. Né? Vou botar na mão. Ok? Se vir a shotgun vai ser muito bom. Ah, é sério que não veio nada, cara? Tinha que quebrou. Tinha que quebrar o troço, cara. Rapaz, eu bati de frescura, gente. Pra ver se quebrava. Então tá aí, ó. Se você bota o shotgun, não aparece nada. Aí você fecha e sai e você fica sem. E se você quebra antes, você não pega. Acho que é assim. Peguei a shotgun. Olha aqui. Já é uma arminha de respeito, hein? Nós temos munição. Vamos lá. Viu? Melhorando o armamento hoje, hein? Show de bola, cara. Show de bola. Conseguimos achar a shotgun. Eu não vou levar essa shotgun por enquanto. Temos 30 munição. Olha só, a gente separando o armamento, né? Temos um coquetel. Né? Uma granada. Um negocinho de cura, né? Tudo no fiapo. Mas estamos indo, né, gente? Que show de bola, cara. E assim, ó. Tudo contado. Não pode errar tiro. Né? Não pode dar perdido. Tem que ter tudo certinho. Bacana. Vamos continuar. Claro, deu resultado aqui. Eu achei que era só uma salinha que ia fazer hoje. Mas olha quanta coisa faz. E o tempo que demora, gente. Relembrando, né? No Resident Evil. Aquelas idas infinitas que a gente fazia pra lá e pra cá. Levando material, pegando coisa. Levando material, pegando... E não achamos ainda, né? Que tá dentro do quest aqui. Pra construir o helicóptero, né? Pra pegar a Ranch. Eu não achei a Ranch. Eu posso ter deixado ela em algum lugar. Né? Se alguém tiver jogando aí e achou a Ranch, já me dá a dica, né? Ó, eu achei a... Ah, e aqui tem outra coisa. Olha o que eu peguei aqui. Não quebra a caixinha, ó. Tem que quebrar, ó. Peguei seis desses kits aqui. Que vai dar pra fazer o quê? Ah... Mas dá pra fazer os armor plating isso aqui. Sem isso aqui não faz. Vai um por peça. Eu posso fazer seis peças. De scrap com fita e couro. E ela vai ser equilável? Não tem, vai ter level. Ah, mas com certeza eu vou fazer essa roupa aqui, né, gente? O que vocês acham? Justamente seis, ó. Senão um pé. Eu vou começar a guardar coisas aqui, eu acho, gente. Porque lá tá longe, né? Ou não? Onde é que eu tô aqui? Ah, eu detesto botar minhas coisas em dois lugares, gente. O que eu não devia ter feito, ó. Deixar pra pegar a mola, né? Aqui eu não vou conseguir levar mais nada, né? Ai, eu peguei um troço da onda do BISK. Nossa, esse aqui dá 150 de vida, cara. E satura laceração, ó. Gente, isso aqui, ó. Eu vou recomendar que vocês guardem. E se vocês morrer, põe naquele baúzinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Porque vocês podem morrer. E vocês vão nascer numa... Vocês vão... Vocês vão nascer numa situação desagradável do demônio, se vocês morrer, tá? Tá, nós estamos nessa porta direita aqui. Estamos subindo, né? Pai do céu. Lugar mais complicado. Não. Vocês nascem nesse lugar aqui, ó, gente. Se vocês morrer, tá? E vocês, mal portamente, vão conseguir vir andando até aqui, ó. Ai, eu tenho coisa aqui. Então, deixem esse negócio aqui dentro, ó. Esse first side. Porque vocês vão nascer sangrando até pelas... Por todas as cavidades do seu corpo. Eu tenho uma Green Herb aqui, ó. Deixa eu levar esse material pra lá guardar. Tá aqui um negócio que eu guardei primeiro, ó. Que é pra fazer a luz da lanterna. Vamos fazer... Pra seguir o protocolo, gente, sabe? Né? Vamos fazer essa luz da lanterna. Mas tem mais uma sala ali em cima que a gente não foi. E lá onde é que a gente tá também tem coisa pra ver. Vamos fazer. Vamos pegar o material na mão. Vamos fazer essa luz aqui, sim, senhor, né? Tá aqui pra isso, né? Ó. E vamos botar na pistola, né? Que faz parte do protocolo, né, gente? Ó. Olha aqui. Né? Pra quem tava na escuridão total, é a luz que tem, né? Claro, eu puxei o gama, né, gente? Mas vocês podem usar a luz aí se vocês quiserem. Se a gente for pra um lugar escuro, tem a opção também de... Ficar com uma luzinha, né? Um pouquinho melhor, né? Tá. Vamos voltar pra lá. Ah, parece que tá perdendo tempo caminhar pra lá e pra cá. Mas, enquanto isso, minha vida tá subindo, gente. Devagarinho. Mas tá subindo, né? Deixa eu ver se vai ficar esbaforado, né? Tá. Nós estivemos aqui e pegamos praticamente tudo. Nós vamos pegar isso aqui também, pra não deixar... Esse troço aqui, né? E tem... Eu vou começar a cortar essas coisas aqui, porque aqui lá me deu outro negócio, né? Ah, já deu só pano. Pode ter uma coisa aqui atrás também, ó. Vou pegar todos os papéis, né? Ah, eu vou começar a deixar... Agora não aguentei, vou ter que deixar algumas coisas aqui. As coisas mais comuns, né? Vamos deixar aqui, senão a gente vai ficar 200 anos andando... Vamos deixar aqui, então. Ih, mas aqui tem gente. Ih, tem bastante. Vou lá pra lá. Eu vou deixar essa pistola aqui, eu tenho certeza que vai vir coisas mais perigosas no futuro. E nós temos aqui também, tem... Muita porta aqui, que tá precisando... Nós temos uns três tipos de chave diferentes, gente. Ó, essa aqui é uma. Essa aqui é outra. E tem uma outra compridinha. Uma enormidade de chaves. Achei muito bacana. Esses negócios de chaves pra pegar. Tá, aqui abriu pra cá, que nós já andamos, né? Tá, beleza. E aqui? Ó. Mais duas plantinhas, né? Eu tô deixando pra ver se nasce de novo, gente. Não, mas tá ali, ó. Green Herbs Seeds, ó. Né? Vai que nasce outra vez. A gente não sabe quanto tempo a gente vai passar aqui, velho. O seguro morreu de velho mesmo, né? Ah. Me engana que eu gosto de ferro. Eu sei que eu vou precisar, né? Tá, agora nós só temos essa única porta que falta aqui. Aquela lá embaixo também não tem chave. Aquela que tá atrás da escada também não tem chave. Só tem essa porta aqui. Como é que nós estamos? Com duas ervas, né? Eu vou guardar isso aqui lá, gente. Estão vendo aquela luz lá no fundo, gente? Calma, é rápido, velho. Eu acho que não deve subir a skill aqui de faca nem de nada, viu? Eu acho que não deve subir a skill aqui de faca nem de nada, viu? Será que eu consigo explodir aquele cara lá? Posso, cara, é? Poxa vida! Ah, me atingiu ainda, cara. Eu levei uma lentidão ali, gente. Não sei por que aqui. Ah, não sei se eu recarreguei a arma, cara. O que eu for? Estou rebentando tudo, meu. Tá, aqui eu vou pegar osso e coisa Vamos ver o que tem nessa bolsa Hit, hit Ó, daqui Ah, nós pegamos uma rock Tem lá, o cheiro só tem um tiro Cara Só falta disparar sem querer Eu vou tirar isso aqui da mão Nós só temos um tiro de rock Provavelmente deve ter um Um outro bicho, um demônio Em algum lugar que a gente vai ter que matar Né? Ai, mais duas plantinhas Bem-vinda Né? Fiquei com três plantas Agora eu vou levar tudo isso aqui lá pra cá Que arder Tem um bicho ali em cima O que que é arder? Tem alguma coisa Uai, como é que sobe ali? A de... A de... A de... A de era? A de era o que a de... A de... Gente, é uma cobra gigante Ah, vocês lembram que tinha uma parte do Resident Evil Que tinha uma cobra gigante, gente, num lugar Olha ali, ó Já deu pra ver ela, ó Uma parte dela Só que eu não vi... Que legal, cara E tinha uma parte de uma cobra gigante mesmo, hein Só que não tem acesso, por enquanto Ah, essa parte de cima aqui não, hein Eu acho que deve ser Né? Nessa porta aqui, ó Que daí sobe lá pra cima, ó Acho, não sei Gostaram, gente? Melhorando o armamento, peguei a Shotgun hoje Peguei uma da Shotgun, a Rocket Launcher, né? Bom, vamos ver como é que tá os nossos itens lá, rapidão Mais uma pra coleção aqui, ó Tá Herbs Eu tenho uma, duas, três... Não tá tão ruim, né? Essa aqui eu tenho que cuidar, gente Porque eu vi que tem cobra, né? E essa aqui cura poção, ó, né? Essa aqui, eu tenho que deixar Eu tenho que achar uma vermelha pra poder potencializar essas outras verdes, né? Ou fazer ela assim mesmo Mas eu não acho bom fazer, né? Porque você põe duas da... Da 30, né? Essa aqui dá 10 Botando duas, é Ela aumenta um pouco também E nós temos esses dois enigmas aqui Que a gente não sabe pra que que serve E esse aqui que a gente sabe onde é que é Que a gente vai fazer no próximo vídeo Vamos botar na porta e vamos entrar pra aquele lugar lá E vamos ver do que que se trata E aqui estão os nossos recursos Que a gente conseguiu captar, né? Eu vou deixar isso aqui aqui Agora a gente abriu algumas portas com ela, né? Muito bem, gente Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die No modo Resident Evil Na descrição do vídeo tem o link da playlist, hein, gente? Não pegamos a Ranch Não tenho a mínima ideia onde é que está Escape da missão Primeiro pega a Ranch Ela deve ser... Quantas fases será que tem essa aqui? Eu não sei quantas vai dar pra baixo Até construir o Girocóptero, gente Hum, vai ter que pegar esquemática Motor Deve ter alguns carros no subsolo Garage Sei lá o que que vai ter Estão gostando? Deixa seu joinha Muito bem, gente Esse aqui foi um bom videozinho de Seven Days to Die No modo Resident Evil Espero que vocês tenham gostado Vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau 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 Tchau